E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar um delicioso leite vegetal, leite de coco. Então se você tem um bebê que é alérgico à proteína do leite de vaca ou quer incluir algum leite vegetal em receitas, fica aqui comigo que eu vou te ensinar. Uma receita muito prática, muito fácil de fazer, tem validade de 4 dias na geladeira e você vai amar. Combina com várias preparações, é muito versátil. E se você ainda não me conhece, olá, eu sou Fabiane Carvalho, nutricionista e mãe, mais conhecida como Papo de Mãe Nutricionista. E se você ainda não é inscrita no canal e quer descomplicar a alimentação infantil, se inscreve aqui agora, me segue também lá no Instagram e vem comigo aprender essa receita. Então gente, vamos começar aqui com o leite de coco. E para fazer o leite de coco eu separei aqui dois cocos secos. A gente vai quebrar ele e vai tirar a carne, vai ralar e já mostro para vocês. Se vocês não encontrarem o coco assim, seco, vocês podem estar comprando o coco já ralado seco, que vai dar certo também com essa receita que eu vou ensinar. Então vamos lá quebrar eles. Prontinho, gente, voltei. Quebrei o coco, já descasquei, olha, tirei tudinho. E o que a gente vai fazer agora? Eu dividi em duas partes para a gente bater, para não ficar tão pesado. Eu resolvi não ralar, geralmente eu ralo ele no processador, mas como alguns não vão conseguir ralar, podem não conseguir, eu vou fazer tudo no liquidificador para vocês verem que dá certo. Então tá aqui, dividi o coco, tá bom? E aí para esses dois cocos eu vou estar usando um litro, 250 ml de água, um litro e 250. Só que eu não vou bater tudo junto, tá bom? Vou bater uma parte agora e o outro, o coco e o restante da água eu vou bater daqui a pouco, tá bom? Vocês podem bater bem até desmanchar todo o coco, tá bom? Água quente, gente, tá bom? Para ir amolecendo e não forçar tanto o liquidificador. Se o seu liquidificador não for tão potente, você pode até mesmo colocar água mais quente do que eu coloquei, fervendo e deixar um tempinho para dar tempo de amolecer. A minha água, ela tá morna, tá bom? E agora a gente vai bater. Prontinho, já batemos, vamos ver aqui como ficou. Olha só, gente, tá vendo? Tá bem líquido e o coco ele já se desmanchou todo, ficaram só mesmo os pedacinhos. E o que é que a gente vai fazer agora? Então, vocês vão precisar aí de um paninho limpo, que vocês usem só para isso, tá bom? E aí a gente vai coar esse coco. Essa batida, essa mistura, né? Então vocês vão colocando aqui aos poucos, para vocês conseguirem coar o leite de coco de vocês. Se ainda estiver quente, vocês podem deixar esfriar um pouquinho. Então, olha, vai espremendo bem para sair todo o leite do coco. E aí, gente, o meu não tá quente, como eu falei, eu usei água morna. Se vocês usarem água quente, vocês podem esperar esfriar aqui, não tem problema. Prontinho. Então, eu fiz aqui a metade, como eu falei, eu vou fazer a outra metade ainda, mas olha só, já dá para vocês terem uma noção de como que fica esse leite de coco. Olha só, tá bom? E aí, gente, olha só, outra coisinha muito importante. Isso daqui, ó, que fica, né, que... Os pedacinhos mesmo do coco, né, que a gente não deixa no leite. Isso daqui serve muito, vocês podem congelar para depois estar usando em receitas. Então, em bolos, receitas, sorvete. Gente, isso aqui é muito bom e eu vou estar ensinando o que fazer com isso daqui, com esse pozinho do coco depois, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a outra parte. Agora o processo é o mesmo. O nosso leite, ele fica assim. Prontinho, gente, finalizei, então, aqui o nosso leite de coco. Olha só, rendeu 1 litro, 270 mais ou menos. Não rende tanto, fica a mesma quantidade da água, porque a gente tira lá o bagaço do coco. E olha só, vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Muito bom, muito versátil. Prático também de fazer, vamos... Olha só, ele é bem prático de fazer e fica desse jeito aqui. E aí, como que vocês podem estar usando, então, esse leite? Leite vegetal pode ser incluído em preparações e receitinhas aí a partir dos 6 meses. Então, se você quer fazer um mingau de uma maneira eventual, se você quer fazer alguma receita, um bolinho, para não usar o leite de vaca, ou se o seu bebê tem algum tipo de alergia ao leite de vaca, vocês podem estar optando por um leite vegetal, que pode ser o leite de coco. Em muitas regiões, é mais difícil estar encontrando uma boa opção de leite de coco, porque, geralmente, eles têm muitos conservantes, muitos aditivos, e acabam sendo inapropriados para bebês e crianças. Então, em receitas, a partir de 6 meses, como eu disse, substituto de mamada nunca antes dos 2 anos, tá bom, gente? Esse leite aqui é para vocês usarem em preparações, em receitas, tá certo? E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, me segue também lá no Instagram, para sempre saber quando que tem vídeo novo, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo!